Estamos de volta com a programação do Pavilhão Brasil na COP27. Para falar sobre carbono mais conservação, estão conosco aqui no palco o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, e o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Passo a palavra agora ao ministro Joaquim Leite. Obrigado. Agora foi. Alô, alô, alô. Agora foi. Obrigado a todos mais uma vez. Eu morro até aqui, Fausto. Obrigado pela participação desse painel, Montesano, mais uma vez nós aqui juntos, implementando política pública. Eu gosto de mostrar como o governo federal tem feito políticas racionais na direção de uma nova economia verde junto com o setor privado. E vocês são sim o veículo para desenvolver esses projetos todos. BNDES é uma fábrica de projetos verdes com volume de ativos, maior volume de ativos de floresta nativa do mundo, concessionado, que vai de turismo a manejo florestal e futuramente crédito de carbono e o Fausto com toda a sua força e capilaridade no agro, também desenvolvendo projetos ligados a carbono e sustentabilidade, CPR de preservação, carbono do Banco do Brasil, trazendo toda a credibilidade dessas duas instituições para essa nova economia verde. E assim, todos os projetos que nós desenhamos no governo federal, todas as políticas, os marcos legais que vão de saneamento a resíduos, passando pelo carbono de floresta nativa, inclusive o carbono agora de indústria, de energias renováveis, de agricultura. Tudo isso se transforma nessa nova economia verde via vocês. Então, mais uma vez, obrigado pela parceria desde o primeiro dia e pela oportunidade de estar aqui para ouvir um pouquinho vocês, o que nós vamos mostrar, o que esse governo e as instituições têm feito. Obrigado a todos. Bom, obrigado, ministro. Obrigado, CNI, CNA, SEBRAE, Apex, pelo convite. Prazer de dividir o palco novamente com o meu companheiro Fausto, grande parceiro de jornada. Ministro, eu queria começar aqui fazendo um preâmbulo, um pouco macro, antes de entrar no detalhe do que o PNDES está fazendo, de por que que hoje, quando a gente fala em desenvolvimento, não tem como falar de desenvolvimento que não seja sustentável. Hoje é quase que um pleonasmo você falar de desenvolvimento sem falar do aspecto climático, ambiental. E só fazendo uma contextualização histórica do que a gente está enxergando, do que está acontecendo no mundo nos últimos, vai, 20, 30 anos. Se a gente voltar 150 anos, a gente tinha uma relação humana do trabalho bem diferente do que é hoje. A gente tinha escravidão, tinha condições humanas, às vezes de contratação de empregados, bem diferente do que a gente tem hoje. Então, ao longo do tempo, o setor produtivo, o poder público, entenderam essa variável de capital humano que ela merecia, deveria, e por questões de efeito final, ser mais bem tratado, a gente mudou a relação do trabalho, isso vem sendo aprimorado há décadas. Se a gente volta a 50 anos atrás, por exemplo, a gente começou a ter uma disponibilidade de ferramentas financeiras, de gestão de empresa, de metrificação de alavancagem de capital, ferramentas de dívida que não estavam disponíveis. Então, naquele momento, o setor produtivo, o mercado financeiro passou a absorver ferramentas financeiras para dentro de empresas, de portfólios que não existiam. Então, a gente deu um passo na gestão financeira de todo esse capital produtivo. Se a gente volta a 20 anos atrás, a gente teve toda a agenda de compliance, de governança. Então, governança e compliance eram vistos como um custo, como um mal necessário, e hoje não se fala de gestão empresarial sem falar em compliance. E o que está acontecendo agora no momento atual? A gente mais do que dobrou a população mundial nos últimos 35 anos. E, nesse sentido, quando você olha o balanço de oferta e demanda, o que a gente chama de serviços ambientais, estão se tornando um bem mais escasso, mais rarefeito no mundo. Então, você trazer essas variáveis de produção, seja para gestão de portfólio financeiro, seja para gestão empresarial, passa a ser algo imperativo para a melhor eficiência da gestão da sua empresa, do seu portfólio. Então, essa agenda climática ou de serviço ambiental, ela é algo que passa a estar dentro do fator de produção das empresas e aquelas empresas que conseguirem fazer essa gestão de forma mais eficiente, serão mais competitivas, vão ter mais clientes, vão ter mais valor de mercado e vão ter mais acesso a capital. Então, uma adaptação natural, como a gente vê em vários momentos do nosso ciclo econômico, de novas ferramentas e novos vetores de produção que passam a fazer parte da tua cadeia produtiva que, até então, eles eram baratos ou negligenciados e não faziam tanta diferença no efeito final. Então, quando a gente fala hoje de promover o desenvolvimento em qualquer lugar do mundo, você fala de clima e você fala de sustentabilidade. Então, exatamente por isso que, desde que a gente se juntou ao BNDES em 2019, no mandato do presidente Jair Bolsonaro, a agenda de sustentabilidade, ela está no coração da estratégia de desenvolvimento do BNDES e está no coração do que a gente faz. Então, tudo o que a gente faz tem que pensar sobre o aspecto de sustentabilidade. Se um banco de desenvolvimento, o BNDES, estiver fazendo uma atuação que ela é puramente financeira, especulação financeira, eu acho que é uma grande pergunta se a gente deveria estar fazendo, porque isso não promove o desenvolvimento de forma direta. Então, eu queria começar com esse preâmbulo macro, explicar a nossa visão dessa tendência que a gente passa agora, de onde os serviços ambientais passam a ser mais escassos, o preço deles sobe, portanto, o fator de produção deles é algo fundamental na equação de geração de valor de qualquer empresa ou portfólio financeiro. Quem não entender esse jogo, na nossa visão, em 10, 20, 30 anos, vai estar fora do mapa, tá? Simples e direto assim. Montezano, só para trazer aqui um ponto dos serviços ambientais, nós criamos o mercado juntos, né? A gente conversou bastante para a criação do mercado global de carbono, para a criação do mercado regulado nacional. Montezano e Faltos participaram desde o início das conversas e dos debates para a gente desenhar essa política pública. Após a criação do crédito de carbono, nós agora falamos um pouco de ativos ambientais de vegetação nativa. E esse ativo compõe todos os serviços ambientais que uma área de vegetação nativa em cada um dos biomas do Brasil tem e pode oferecer à sociedade. O nosso desafio agora é como monetizar esse ativo, como monetizar, contabilizar, trazer valor monetário a isso. E aí sim, a gente vai ter uma estratégia para você preservar a floresta em todos os biomas brasileiros. Claro que carbono na vegetação nativa, na floresta amazônica é bastante importante, na restauração de mata atlântica também, mas nós temos aí biomas como a caatinga, que não tem uma quantidade expressiva de carbono, mas tem uma biodiversidade e características daquele bioma que devem ser valorizados. Então, nós estamos desenhando esse ativo ambiental que traz, além de carbono, clima, biodiversidade, proteção do solo, proteção da água e todos os serviços ambientais que vêm atrelados aí a esse ativo. Então, eu acho que é uma próxima etapa. Nós temos que olhar para o futuro. O carbono já é uma realidade e o futuro vai ser aí os serviços ambientais atrelados a uma atividade econômica tão importante que a gente vai fazer as duas coisas. e o Brasil tem a oportunidade de fazer os dois ao mesmo tempo. É, e o que a gente costuma falar em gestão de QPI, de empresa, etc., é que para você gerenciar alguma coisa, você tem que medir. Então, se a gente quer gerenciar o aquecimento global e quer gerenciar as mudanças climáticas, a gente tem que medir o carbono. Medir seja você vendendo, comprando, gerindo sua empresa. Então, essa tendência global de mercado voluntário, regulado, acordo de Paris, etc., de medir o carbono, estou começando com a palavra medir para depois a gente ir para algo mais complexo, é justamente a ferramenta, a manivela, que vai fazer a gente gerenciar esse fator produtivo. Só que essa medição hoje, ministro, ela é muito macro, né? Ela é uma medição muito macro, que ela vem de cima para baixo, com uma série de especialistas, vamos chamar de macroclimáticos, e fazem essa estimativa. O que a gente precisa fazer é trazer essa medição de cima para baixo e jogá-la de baixo para cima. É o empreendedor, é o fazendeiro, é o agricultor, é quem está pegando o ônibus, é quem está pegando o avião. Conseguir a cada ação nossa, a cada produção nossa, gerenciar na ponta, assim como se calcula o ICMS, calcula a quantidade de alumínio, calcula a quantidade de energia, calcular também a quantidade de carbono. E esse processo que o Ministério do Meio Ambiente, nos últimos três anos, quatro anos, foi completamente inovador a nível global e criou as bases para que isso aconteça. Então, uma vez que a gente, como sociedade, e o Brasil tem uma vantagem competitiva, eu diria até uma obrigação global de sair na frente, porque para a gente, entre aspas, mais simples fazer isso por uma série de especificidades no nosso país, medir de forma baixo para cima vai ser algo disruptivo. Por quê? Cada empreendedor, cada empresário, cada prefeito, cada secretário municipal vai começar a pensar naquele carbono, assim como a gente pensa em quantidade de água, de energia, de luz, de ICMS, de imposto de renda, etc., de preço de dólar, de câmbio, e conseguir gerenciar isso. Então, a gente passa hoje pela fase de medir para poder gerenciar. E aí, o medir leva a pagar, leva a negociar, leva a todo o sistema financeiro que a gente já tem implementado. E tudo que a gente está fazendo no BNDES, vai colocar aqui ao longo da conversa, é justamente atuar em diversas frentes, e não tem uma bala de prata, mas é uma série de ações coordenadas e complementares que faz com que a gente traga esse carbono, literalmente, do solo, do céu, do alto, para o chão, com um trocadilho aqui que acho que é bem aplicável. Obrigado, Montesano Fausto. Conta um pouco aí o que o Banco do Brasil tem feito aí nessa agenda. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Bom dia ao pessoal do Brasil que deve estar acordando cedo para assistir a gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre os desafios do setor financeiro, exclusivamente. Muito obrigado, ministro, pelo convite. Prazer enorme estar dividindo esse palco com você aqui, Montesano. Então, ministro, o Banco do Brasil vem fazendo bastante coisa ao longo de alguns anos já, trabalhando nessa pauta. Eu costumo dizer que a pauta SG para as instituições financeiras não é algo novo. As duas letrinhas S do social, por exemplo, nós temos uma fundação Banco do Brasil atuante desde 1985. Só para vocês terem uma ideia, nós colocamos nos últimos 10 anos ali mais de 2 bilhões de reais. Isso atingiu mais ou menos 6 milhões de pessoas. Enfim, uma atuação muito forte e também agora muito focada em questões de reflorestamento e nessa pauta ambiental também. A outra letrinha da sigla SG, a parte de governança, os bancos, as instituições financeiras nacionais, investiram fortemente nos últimos 20 anos, melhorando o seu processo de governança. Em particular, o Banco do Brasil, por exemplo, tem uma governança sólida, bem reconhecida, é modelo para outras instituições e a gente vem trabalhando cada vez mais para solidificar isso e deixar o Banco cada vez mais seguro em termos de governança. Talvez a grande novidade para as instituições financeiras é a primeira letra, o ambiental. E para isso a gente já vem também atuando de norte a sul desse Brasil e aí um pouquinho da nossa capilaridade, nós temos quase 4 mil agências, 7 mil pontos de atendimento. Se tem uma instituição que tem braços por todo esse país, que pode seguir uma agenda e auxiliar os nossos clientes numa matriz de transição, porque a ideia é exatamente essa. Eu venho conversando bastante com o ministro ao longo dos últimos meses e de que forma as instituições financeiras podem ajudar os seus clientes espalhados por todo esse Brasil, é exatamente isso. No assessoramento, buscando dar as condições necessárias, linhas de financiamento de longo prazo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Nós temos uma série de linhas que nós estamos buscando para poder fomentar essa pauta, essa transição para uma economia mais verde e mais saudável. E aí, ministro, eu trouxe o material, eu acho que em seguida eu passo e falo um pouquinho, conta um pouquinho nessa agenda dentro do Banco do Brasil, o que nós estamos fazendo. Eu queria parabenizar o Banco do Brasil por essa atuação tão contundente e levando essa informação. Do mesmo jeito que o Banco do Brasil leva uma assessoria financeira, ele vai ser o grande responsável por levar uma assessoria ambiental. Porque como o Montesano comentou, o carbono também é no ar, ninguém sabe muito bem como fazer isso. E são vocês, via Banco de Investimento ou o Banco do Brasil, com a capilaridade que você tem, que você leva esse conteúdo para a empresa. O empresário não sabe muito bem como lida com esse tema ainda. Eu acho que é empresas, instituições como a de vocês, que essa informação chega lá e esse indicador começa a aparecer para ser um diferencial de um produto. Um industrial está produzindo e não sabe qual é a pegada de carbono daquele produto dele e nem que essa pegada pode ser uma das mais baixas do mundo e abrir portas para ele vender o produto dele. São vocês que vão fazer com que isso chegue lá na ponta. Certo? É esse um caminho aí que o Banco do Brasil tem de exemplo, de levar essa informação. E a sua capilaridade leva essa informação até um pequeno industrial, um pequeno agricultor que tem acesso tanto à linha de crédito e saber entender das estruturas financeiras que se oferece, agora, uma estrutura de conhecimento de meio ambiente e os benefícios que essa nova agenda surge. É isso mesmo, ministro. A nossa atuação está pautada em quatro grandes eixos de atuação. O primeiro deles é falar um pouco sobre o mercado de carbono. Afinal de contas, nós temos um potencial enorme no Brasil. O ano passado, nós trouxemos aqui aquele mapeamento que foi feito pela Embrapa, na qual mostra que 66% do nosso território são áreas ainda de florestas nativas, quer dizer, uma área muito bem preservada no Brasil, dos quais 33% são reservas indígenas e parques nacionais. O restante dos outros 33% está na agricultura. E a nossa agricultura tem uma legislação forte, o nosso Código Florestal, que nos obriga a manter uma parte disso em reservas legais e áreas de proteção permanente. Dessas reservas legais, pelos mapeamentos que nós temos, 15% são áreas excedentes. Perdão, dos 33%, 15% são áreas excedentes às reservas legais. Então, falando em mercado de carbono, no conceito da adicionalidade, temos um espaço muito grande, principalmente agora, ainda no mercado voluntário, para que a gente possa emitir crédito de carbono para esses nossos fazendeiros, para esses nossos clientes, e prestar todo o assessoramento técnico para que eles possam buscar algum meio de monetizar essas áreas. Porque essas áreas têm custo de preservação, a gente comentou também no ano passado aqui, ou seja, uma reserva legal precisa ser protegida, não pode ter extração ilegal de madeira, não pode pegar fogo, não pode ter animais invadindo, e isso gera um custo, segundo a Embrapa, também nos trabalhos que eles fizeram, de 15 bilhões de ano. Então, a ideia é que a gente possa encontrar mecanismos para monetizar essas áreas, para que o agricultor possa ter mais condições de proteção dessas áreas. Então, há um espaço tremendo no crédito de carbono, no Brasil, com esses 15% da adicionalidade, e aí eu ainda digo sempre para o ministro, que a gente precisa depois encontrar mecanismos para monetizar também as próprias reservas legais, porque elas são também muito importantes, precisam ser preservadas. Eu sei que o nosso Código Florestal nos obriga a fazer isso, mas reserva legal também precisa ser protegida, precisa encontrar uma forma de monetizar adequadamente os nossos agricultores, para que eles possam ter os meios, as condições, para poder preservar essas áreas e protegê-las. Tá bom? Deixa eu cumprimentar o Fausto, se me permite. O que é um banco saudável? Como é que o Banco do Brasil, o BNDES, o Caixa Econômico, o Bradesco e tal, se tornam um banco saudável, quando a carteira de clientes daquele banco é uma carteira saudável. Então, se você olha para uma carteira de clientes de setor produtivo hoje, em qualquer lugar do mundo, pegando o gancho com o que eu coloquei antes, todos os nossos clientes do mundo, hoje, eles estão vendidos a carbono, usando o termo técnico, eles estão short em clima. eles consomem carbono, emitem gás e efeito estufa, pagando zero por isso. Então, quando você projeta isso para frente, daqui a 5, 10, 15 anos, isso é uma posição que a gente chama, tecnicamente, de vendido a descoberto. Então, seja os clientes corporativos, e por consequência, as carteiras dos bancos a nível global, hoje, está todo mundo vendido a descoberto, no que tange a emissão de gás e efeito estufa ou carbono. E aí, quando você projeta 20 anos na perpetuidade, é um fator de risco muito grande. Então, todas as ações que o Fausto está fazendo, que o BNDES está fazendo, que a Caixa está fazendo, Santander, Itaú, Bradesco, etc., é para a gente poder reduzir a exposição da nossa carteira de crédito e, portanto, os nossos clientes à posição vendida em carbono. E aí, quando a gente fala as iniciativas que estão sendo feitas, no final do dia, é para reduzir o que a gente já está chamando de VAR climático, VAR, Value to Risk de Clima de todas as carteiras dos bancos. E, o empresário, o empreendedor, por isso, se é algo muito, muito, muito novo, a gente enxerga isso de uma forma etérea, um pouco tangível. Então, qualquer ação que a gente faça para monetizar ou para dar sinal de preço ou para levar conhecimento a esse empresário, esse empreendedor, para que ele possa reduzir a exposição vendida dele a clima, torna a nossa carteira de todos os bancos brasileiros mais resiliente, mais robusta. E por que o Brasil tem a obrigação, literalmente, de liderar essa agenda, pessoal? Porque, pelo que o Fausto falou, dois terços do nosso território, floresta nativa, isso ninguém no mundo tem, 84% da nossa energia, matriz energia limpa, isso nenhum país grande no mundo tem. Então, a gente tem os atributos que tornam essa transição menos difícil para nós. Então, a gente tem a obrigação a nível global de liderar essa corrida tecnológica e servir como exemplo para aqueles países que têm um nível de dificuldade maior de fazer isso. Seja pela questão social de baixo IDH, baixa IP per capita, ou pela questão ambiental de serem grandes poluidores. Então, isso aqui está na agenda core do plano do Ministério do Meio Ambiente, do plano da Economia. Nos últimos quatro anos, a gente tem uma série de entregas para contar aqui para vocês que acho que a gente pode entrar nisso agora. Montezano, só para contextualizar um pouco o que nós estamos falando de política, nós estamos começando a trazer receita extraordinária de carbono que não existia. Então, projetos de floresta, de restauração florestal que já foram anunciados, projetos que o Banco do Brasil está começando a monetizar um produtor rural com a credibilidade do Banco do Brasil. Como que eu gero um crédito? Eu preciso ter credibilidade nesse crédito de carbono. E nada melhor que uma instituição como o Banco do Brasil atuando nessa área, que a credibilidade vem de toda a estrutura dele para garantir aí todos os critérios e critérios mínimos para você gerar um crédito de carbono. Além da atividade agrícola, nós também podemos falar um pouquinho das energias renováveis. Como você bem comentou, o Brasil tem potencial gigantesco de energias renováveis. o Banco do Brasil financia energia solar que nós, em quatro anos, instalamos uma Itaipu de energia solar no Brasil. Isso é graças a toda uma estrutura e política pública do governo federal que incentivou essa atividade e olhar para o futuro. Biomassa, solar, eólica e energia offshore no mar. Tudo isso acoplado a uma receita extraordinária de carbono. Esses projetos vão acontecer de forma antecipada no Brasil e o Brasil vai sair na frente com esse indicador. Indicador de carbono para o Brasil será, sim, muito vantajoso quando você fala de competição internacional de produto industrializado e agrícola. Ministro, vamos aproveitar e contar um pouquinho para eles aqui. Eu acho que eu tenho um filme aí para passar também, mas só para vocês saberem, setembro desse ano, nós fizemos um evento lá no Banco do Brasil com a presença do próprio ministro, onde nós tivemos a honra e a felicidade de anunciar as primeiras três operações de crédito carbono originadas pelo Banco do Brasil. Todas elas com produtores rurais, uma na região do Acre, outra na região do Maranhão e uma terceira em Minas Gerais. Eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história. A primeira delas no Acre, 17 mil hectares, o nosso break-even que nós estamos trabalhando, quer dizer, aonde compensa já poder atuar com a emissão de crédito carbono, é de uma área de pelo menos 10 mil hectares, essa é uma informação muito importante. E lá, na primeira área, é um seringal na produção de látex, borracha, é uma produção integrada à floresta e nós tivemos a felicidade de fazer com 17 mil hectares com a família MAPS, eu vou mostrar o vídeo para vocês aí, e eles relataram para a gente que haviam sido procurados por várias ONGs, por várias entidades no mercado, mas quando ouviu que era o Banco do Brasil agora, que estava por trás, isso trouxe a credibilidade necessária para que a gente pudesse fazer juntos essa emissão. Então, é o Banco do Brasil decolando nesse tema, querendo trazer o agricultor brasileiro para esse processo, e a primeira etapa foi vencida com as três originações. A segunda, numa área de pecuária, de reflorestamento, e uma terceira, que a gente chama de produção de café, café sombreado, que a gente chama, quer dizer, a produção do café na Colômbia, é feita com algumas palmeiras, algumas aves que produzem a sombra, e foi implementado isso no Brasil com essa técnica para ver se a gente tem um café semelhante ao colombiano, de mais qualidade, e eu visitando em loco essa propriedade rural, da família do Ricardo Tavares, do grupo Monte Santo, nós percebemos que ali também havia uma grande oportunidade de emissão de crédito de carbono, quer dizer, uma produção de café integrada com árvores, com florestas, gerando aí uma descarbonização, e fizemos a emissão dessas três primeiras operações, uma, então, que eu falei, 17 mil hectares, outra de 35, essa do Maranhão, e a do grupo Monte Santo com 18 mil hectares. É simbólico ainda, mas já representa o primeiro passo que nós demos em direção a buscar meios de monetizar a agricultura brasileira por meio da geração de crédito de carbono. O potencial é enorme, se fala em torno de até 2030 no mercado voluntário de até 15 bilhões de reais de monetização. Então, esse é o primeiro passo de muitos que virão. Então, a meta é usada do Banco do Brasil poder fazer, servir dessa conexão entre aqueles que têm o conceito da adicionalidade, das terras adicionais à reserva legal, e da outra ponta que são aqueles compradores, a nossa ideia é fazer a conexão entre esses dois entes. O vendedor do crédito e o comprador, aquele que precisa de alguma forma compensar essas emissões. E claro que com o mercado regulado no Brasil, viu, ministro? a tendência desse mercado multiplicar por alguns por 5, 10, enfim, a gente nem sabe ainda ao certo o tamanho desse mercado, mas a partir do momento que nós tivermos a regulação e as metas estabelecidas por segmento da economia, nós vamos ter de alguma forma um potencial enorme de geração de valor para os clientes do agronegócio brasileiro. Vamos aterrissar um pouco agora, quero aterrissar depois desse papo um pouco mais conceitual para contar o que o banco tem feito em relação à pauta climática. O BNDES, historicamente, ele varia entre o segundo e terceiro maior financiador de energia renovável do mundo. Banco Nacional de Desenvolvimento, o Brasil com uma matriz muito limpa, país grande, então quase que inercialmente a gente é um dos bancos sem qualquer falsa arrogância que mais conhece o financiamento de energia renovável do mundo em termos históricos e em termos volumétricos e a gente oscila ali entre a segunda e terceira posição. Financiando energia solar, energia eólica, pronta para fazer a eólica offshore quando ela vier, então o banco está super equipado para isso, com capital e liquidez. A gente hoje, no BNDES, está gerindo o maior programa de concessão de ativos ambientais do planeta. O diretor Fábio assinou ontem com o Estado Amapá um contrato adicional que levou a gente a ter 18 milhões de hectares. vou repetir esse número. O banco hoje está gerindo 18 milhões de hectares de potencial de concessão florestal entre manejo sustentável e visitação turística por enquanto, que é o que eu chamo do primeiro andar da floresta. A gente está fazendo um piloto com o MMA em que daqui a 12, a 24 meses, no máximo, a gente vai trazer ao mercado a primeira concessão florestal em que o carbono florestal, solução baseada na natureza, vai ser vinculado à concessão também. e aí daqui a 12, 24 meses, a gente vai ter como ofertar para o planeta mais de 20 milhões de hectares de potencial de carbono com solução baseada na natureza. Isso é muita coisa, pessoal. E aí durante essa jornada de modelar as concessões, a gente descobriu que fazia financiamento para concessão de estrada, de porto, mas não tinha concessão florestal nenhum financiamento no banco. Por quê? Porque não existia isso. Então a gente colocou de pé a nossa linha de financiamento a concessões ambientais já está rodando e está sendo super bem recebida pelos clientes. A gente lançou há cerca de um ano de forma piloto e tornou perênio desde a semana passada o que a gente chama de crédito ESG. Então a gente vai dar taxa de juros, estamos dando taxa de juros variáveis de acordo com clientes que têm melhor enquadramento ou não na sua gestão climática. Por que eu faço isso? Aquele cliente que melhor gere seu risco climático ele tem um risco menor. Então eu consigo repassar essa taxa de juros para ele incentivando essa disseminação informacional pela economia brasileira. A gente fez uma chamada de blended finance em que a gente colocou a mercado 90 milhões de reais de fundo perdido para misturar com dinheiro for profit. Tivemos demanda para até 1 bilhão de reais dos 90 milhões de reais que a gente colocou e são linhas que você promove a bioeconomia, modelos inovadores de carbono e tudo que precifica os serviços ambientais. A gente está fazendo em parceria com o Ministério da Agricultura de forma não reembolsável uma calculadora de emissões de carbono da pecuária brasileira para cada bioma. Então a forma como a gente contabiliza o carbono na pecuária brasileira ela não é brasileirada os técnicos aqui do MMA me ajudam mas ela é estimada com bases de países desenvolvidos então a gente está financiando em parceria com o MAPA essa tecnologia dessa calculadora para que cada bioma de forma intensiva ou extensiva ele tenha uma calculadora pré-pronta no Brasil aprovada pelo Ministério da Agricultura e calcular isso de forma simples e quem sabe a pecuária brasileira pode surpreender né ministro? Exatamente eu acho que o que falta aí era essa informação mais precisa com a melhor ciência possível para você trazer claramente a característica em relação a emissões da agricultura brasileira hoje se faz um cálculo estimado baseado em metodologias de agricultura temperada eu acho que o BNDES e o MAPA quando começam a estudar bioma a bioma e trazer essa característica com certeza o resultado pode ser muito positivo para a pecuária e para a agricultura brasileira ministro deixa eu aproveito só fechar aqui vou cortar meu raciocínio que é muita coisa aqui para falar a gente esquece a gente fez em janeiro a nossa primeira chamada pública de compra de carbono de 10 milhões de reais uma chamada piloto lançamos agora em setembro a chamada de compra de 100 milhões de reais a gente recebeu 500 milhões de reais de demanda de venda é uma demanda muito substancial o Banco do Brasil um dos parceiros que está ofertando lá em todas as regiões do Brasil e a nossa expectativa é que uma vez concluída essa chamada agora de até 100 milhões de reais a gente acha que vai ficar com 50, 60 milhões a gente é todo ano e já se comprometemos para o ano que vem comprar mais 120 milhões como forma de induzir o mercado e aí para fechar Fausto vou te passar a palavra a gente se colocou um desafio que a partir do último trimestre do ano que vem a gente almeja não sabemos se vamos conseguir mas vamos tentar e se demorar um pouquinho mais não tem problema mas a gente almeja que 100% a totalidade dos empréstimos e projetos feitos pelo BNDES vão ter a contabilidade de carbono embutida por nível de projeto então se eu financiar um caminhão um silo se eu financiar uma ponte se eu financiar uma linha de saneamento eu vou ter que ter de forma gerencial não pública e para a gente aprender a fazer isso a contabilidade de carbono o life cycle daquele projeto isso é muito 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 difícil isso é completamente disruptivo vai dar barulho no setor produtivo brasileiro vai dar um trabalhão para a sociedade inteira mas a gente entende que ao dar esse passo a gente vai colocar o BNDES e o Brasil na frente de qualquer contabilidade global e sistema financeiro no que tange ao carbono não é difícil não é fácil é difícil mas a gente está colocando esse desafio porque a gente entende que o Brasil consegue ministro então o desafio a barra é alta vamos trabalhar para fazer estamos prontos para isso e se Deus quiser a partir de 24 a gente vai ter uma carteira do BNDES contada a carbono bottom up parece fácil falar mas vai ser difícil fazer e muda completamente a lógica com que os bancos estão funcionando a nível global além do que o indicador provavelmente vai ser benéfico às atividades brasileiras 100% porque na hora que eu tenho o técnico do banco pensando no carbono e o cliente pensando junto eu tenho certeza que milhões de soluções que a gente nem pensa nem conhece vão aparecer então em vez de ser uma discussão etérica que a gente vem aqui para a COP e descobrir quanto carbono tem no Brasil o empreendedor o empresário o técnico do banco vão estar pensando em como reduzir isso e eu estou convencido que o Brasil vai surpreender na hora que a gente tiver isso no chão perfeito eu gostaria de passar o vídeo pessoal vamos passar o nosso vídeo para a turma poder entender um pouquinho como é que foi a experiência de originação de crédito carbono no Acre por favor o desenvolvimento sustentável é uma busca constante de todos os países mundo afora mitigar danos ao meio ambiente reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e promover o crescimento das cidades no Brasil não é diferente somos um país gigante e buscamos a cada dia alternativas para crescer prosperar mas sem deixar de cuidar e preservar o meio ambiente e falando em preservação uma das principais iniciativas está na atuação relevante do país no mercado de carbono o mercado de carbono basicamente é compra e venda de créditos para compensar os danos causados pela emissão de gases de efeito estufa ele é originado por exemplo pela preservação de reservas florestais no Brasil o mercado é voluntário mas a regulação avança a cada dia estima-se que a estruturação tem potencial de reduzir em até 25% as emissões do país até 2029 para aprimorar o mercado a participação de agentes especializados e com capacitação técnica é necessária o Banco do Brasil é um desses agentes e opera em toda a cadeia produtiva desde a originação a comercialização o potencial social econômico e ambiental desse mercado é enorme e traz oportunidades para diversos setores como indústria energia transportes agropecuária e florestas no Brasil temos diversas iniciativas dessa natureza e no meio da Amazônia Brasileira na região norte do país encontramos um exemplo de como essas ações estão transformando a nossa paisagem a história que vamos apresentar agora começou há 40 anos quando uma grande extensão de floresta foi adquirida nas cidades de Ipichuna e Cruzeiro do Sul com o grande potencial de geração de crédito de carbono muitas empresas tentaram negociar com os proprietários da terra mas nenhuma proposta foi aceita pois as empresas não apresentavam a credibilidade necessária nesse período todo nós tivemos muitos grupos tanto de fora como do Brasil que quiseram comprar essas áreas preocupados com a preservação da floresta e também com a sobrevivência da comunidade local a família MAPS buscava um projeto que atendesse essas duas demandas ou seja combinar preservação com o cuidado com a comunidade a minha irmã liga Sueli agora tem outra proposta de carbono agora o negócio é sério o Banco do Brasil está envolvido uma coisa certa para a gente fazer para nossas áreas para a gente ganhar dinheiro para a população viver em paz e para manter a floresta em pé isso realmente é que vai dar sustentabilidade para a Amazônia e a comunidade de Cruzeiro do Sul com o apoio do Banco do Brasil pode usar esses recursos para se sustentar e ajudar na preservação das florestas a gente aqui não estraga madeira nem mata a gente só usa madeira para fazer a casa da gente morar eles preservam porque eles sabem que lá é onde é o futuro dos filhos deles a história da família MAPS comprova que o mercado de carbono tem uma importância decisiva na preservação das florestas nativas e na vida das comunidades locais gerando emprego e renda é um potencial gigante e que fará a diferença no futuro do país e do planeta crescimento verde o Brasil cada vez mais sustentável vocês viram aí o potencial que esse assunto tem no país lembrando que existe já mapeado 15% de excedente nas reservas legais brasileiras todos eles com potencial enorme de geração de crédito de carbono e nada melhor que ter o Banco do Brasil por trás estamos trabalhando com várias das empresas internacionais de certificação reconhecidas internacionalmente Mós Verra enfim e outros e o BNDES fazendo essa ponta final nos ajudando a viabilizar a venda enfim há muito espaço há muita oportunidade de ver no país eu gostaria de entrar agora em dois temas super importantes nós fizemos um evento em maio desse ano com a presença do ministro do meio ambiente e mais essencioso de grandes empresas brasileiras participantes muitos bancos muitos banqueiros isso foi em maio no Rio de Janeiro e o objetivo maior foi debater o tema trazer para a pauta aqueles que podem de alguma de alguma forma trazer aí a implementação de eventuais medidas que vão ser anunciadas e na verdade nos surpreendeu né ministro que muitos dos nossos empresários brasileiros já estão lá na frente já estão fazendo uma série estão conduzindo uma série de ações no sentido de melhorar a sua matriz de energia tratamento de resíduos enfim foi muito importante inclusive no evento o ministro teve a felicidade de anunciar um decreto não é isso? conta para nós aí um pouquinho sobre isso aí Paulo, obrigado obrigado por fazer conosco aquele evento em maio foi um evento que nós anunciamos o decreto que cria o mercado de carbono no Brasil com critérios mínimos com toda a estrutura necessária e aí vão surgir os planos setoriais para fomentar esse mercado o evento foi um sucesso foi no Jardim Botânico do Rio de Janeiro nós tivemos a oportunidade de ouvir vários setores vários setores que vão desde mobilidade urbana a indústria a agricultura a biocombustíveis como etanol foi um evento que trouxe os CEOs e a gente despertou ali um Brasil que já estava trabalhando na direção correta mas precisava de um evento como esse para trazer todo mundo para o tema e o Banco do Brasil como patrocinador foi excepcional porque você trouxe toda a força do banco para mostrar com a capacidade de comunicação como vocês viram aqui no vídeo a capacidade de comunicar que o Brasil sim é uma potência ambiental e toda atividade econômica pode estar ligada a carbono que vai ser um indicador que com certeza trará diferencial para os produtos brasileiros tanto para a sociedade brasileira como internacional enxergar o Brasil da forma correta e da forma real então obrigado pela parceria nesse evento e no evento gente nós fizemos uma discussão bem interessante em algo que o Montesano trouxe aqui para a mesa como diferenciar os tomadores de crédito com uma taxa de juros diferenciada tendo uma espécie de um selo verde em função de adoção de boas práticas eu lembro que na oportunidade nós até colocamos a situação que há uma certa hipocrisia no mercado de fato todo mundo quer a adoção de boas práticas mas os próprios investidores estão não muito dispostos a terem vamos dizer assim uma remuneração um pouquinho menor dos seus rendimentos em função de adoção de boas práticas então nós acreditamos muito que para chegar na ponta final lá para o nosso cliente de fato a gente precisa também que as captações das instituições financeiras que trabalham com boas práticas que induzem vamos dizer assim impulsionam essa pauta SG possam de alguma forma ter esse prêmio verde na hora do momento da sua captação e o Banco do Brasil quer fazer isso de uma forma bem estruturada para vocês terem uma ideia nós temos hoje uma carteira de crédito rural de 300 bilhões de reais dos quais 150 bi quer dizer metade do nosso portfólio envolve agricultura sustentável desde o programa ABC de agricultura de baixo carbono e outros programas que de alguma forma geram alguma externalidade positiva para o meio ambiente e a nossa ideia é buscar fazer uma espécie de uma captação colateralizada uma securitização e colocar esses ativos de agricultura de baixo carbono como sendo colateral da operação com o risco de crédito do próprio Banco do Brasil emitindo isso no cenário internacional e de alguma forma é buscar esse prêmio verde em função da aplicação desses recursos lá embaixo na agricultura sustentável gente isso é muito importante que isso ocorra porque aos poucos nós vamos começar a diminuir a dependência dos recursos equalizáveis do governo federal quer dizer quem vai subsidiar de fato a agricultura de baixo carbono as boas práticas na verdade são os grandes investidores estrangeiros que vão estar de alguma forma adquirindo esses papéis que vão ser lançados e aos pouquinhos a diferença de equalização a gente acredita que isso não vai acontecer do dia para a noite mas aos poucos esse selo verde em função desse ativo ele vai trazer uma vantagem competitiva para quem estiver aplicando isso na agricultura em práticas sustentáveis e aos pouquinhos cada vez mais menos recursos orçamentários do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura seriam necessários para subsidiar a agricultura brasileira faz sentido Mílius? com certeza a agricultura brasileira eu gosto de chamar a atenção que a agricultura brasileira é a agricultura convencional mais regenerativa do mundo o recorde de produção de grãos com 312 milhões de toneladas significa que um produtor cuidou do seu solo como ele melhora o seu solo como ele reestrutura o solo para a planta absorver melhor os nutrientes fixando o carbono pegando o carbono da atmosfera e fixando no solo além disso plantio direto todas as técnicas de um bom manejo são importantíssimas curva de nível para preservar a erosão e toda a propriedade rural cuida de vegetação nativa então quando a gente fala em financiamento agrícola um juro verde para quem cuida de floresta tem que estar atrelado a isso um juro verde para quem fixa carbono no solo tem que estar atrelado a isso e os indicadores como o Montesano falou se a gente começar a medir isso corretamente nós vamos medir além da quantidade de chuva que você tem na propriedade para medir quando choveu nós vamos começar a medir quanto que ela está fixando de carbono no solo isso será um grande diferencial para a nossa agricultura e aí você vai ter recursos e financiamentos com juros verdes porque esse juro vai estar atrelado a esses dois indicadores a preservação de floresta nativa e a fixação e absorção de carbono para o solo então eu acho que nós estamos no caminho correto de uma política racional de meio ambiente e aí ministro na nossa visão é que o grande desafio olhando para frente é conhecimento o testemunho que eu tenho para dar é que a gente como país evoluiu muito nesses três anos a gente gerenciava nossos bancos de desenvolvimento bancos públicos muito baseados em lucro financeiro e aí sobre a tutela do MMA que dessa direção de serviço ambiental eu falo com total segurança que hoje o BNDES é um dos bancos de desenvolvimento mais avançados no mundo nessa pauta por toda a vocação natural dessa nossa e quando eu olho para frente o grande desafio nosso para essa agenda acelerar ainda mais é conhecimento e o que a gente está fazendo no banco para isso a gente está fazendo no ano que vem o que a gente acredita ser o maior volume de densidade de treinamento do setor público brasileiro no tema de climático todo executivo do BNDES até o nível de gerente para assumir cargo vai ter que fazer um curso de 30 a 40 horas no tema climático senão não está preparado para a função até março abril do ano que vem a gente vai pegar todos os executivos do banco e treinar todos eles no curso de 30 a 40 horas justamente para que eles possam debater com o pecuarista debater com o industrial debater com o time da infraestrutura qual que é a melhor estratégia para descarbonizar isso e a nossa visão a hora que os bancos os técnicos dos bancos não só a área de sustentabilidade e os investidores entenderem o que estão falando o que significa menos risco menos VAR climática o que o Fausto está falando vai acontecer naturalmente que a taxa de juros vai baixar para quem tem menos risco climático e aí a indução do setor financeiro se faz presente e a mesma coisa vale para o tema aqui da COP principal e um dos grandes temas discutidos na COP esse ano é o tal do loss and damage que é o perdas e danos e a grande discussão dos países desenvolvidos como é que paga os países emergentes que não denegriram o clima etc e se todo mundo conseguir falar a mesma língua através do serviço ambiental medido em carbono as grandes reservas de soluções baseadas na natureza de carbono estão em países emergentes e aí o mercado por si só vai fazer esse ajuste de mandar dinheiro daqueles que poluíram e poluem para aqueles que absorvem e não poluem com soluções baseadas na natureza e aí eu queria que você falasse um pouquinho ministro sobre um outro marco depois de maio que foi esse acordo com os países africanos e asiáticos da OPEP do carbono que eu acho que é algo que a gente está plantando uma semente que em 5, 7, 10 anos vai mudar completamente o landscape global do setor primeiro eu queria começar com a indonésia com a indonésia esse acordo foi acelerado agora há 2, 3 meses atrás quando eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com o ministro da indonésia em Bali no G20 dos ministros de meio ambiente ali o ministro da indonésia viu toda a estrutura que nós montamos que nasce do pagamento por serviços ambientais CPR verde crédito de carbono mercado global depois o crédito de carbono de floresta nativa toda a estrutura que nós desenhamos e que vai terminar no ativo de vegetação nativa com toda a estrutura desenhada o ministro da indonésia falou nós precisamos absorver tudo o que vocês fizeram vocês são muito inovadores vocês já estão conseguindo monetizar os bancos já estão atuando no tema como que nós fazemos uma parceria para criar uma OPEP verde de floresta nativa que é esse grupo que tem 60% das florestas tropicais do mundo o que nós queremos fazer é transferir essa tecnologia tudo o que nós desenhamos aqui no Brasil para esses dois países para a gente ter critério mínimo critério mínimo de geração de um crédito de carbono de vegetação nativa em todos os biomas no caso do Brasil e assim a gente começar a monetizar essas áreas junto aí com esse grupo e aí oferecer ao mundo um crédito que tem mais muito mais do que carbono é um crédito vivo é um crédito que tem biodiversidade comunidade água solo e todos os serviços ecossistêmicos que uma área de vegetação nativa presta então os dois países Congo e Indonésia viram no Brasil um país de vanguarda nesse tema e por isso que a gente pôde acelerar e foi assinado ontem esse acordo mais uma vez o Brasil mostrando que é protagonista do tema ministro e para que a gente possa colocar em prática a execução de todos esses projetos que na sua maioria são projetos de médio e longo prazo eu estou falando de 7 15 anos né a questão do break-even financeira desses projetos claro que os efeitos já são de imediato o que que os bancos estão fazendo e aí especificamente nós do Banco do Brasil a primeira coisa que nós fizemos já é uma realidade na casa é buscar recursos no exterior de longo prazo fizemos uma emissão inicial no início desse ano de 500 milhões de dólares a gente chamou de bônus verde green bonds já tivemos um primeiro benefício daquele rebate que eu comentei com os senhores de 0.25 na taxa de juros ainda é modesto? é modesto mas ele tende a ganhar uma dinâmica maior e vamos dizer assim e a ganhar um suporte um apoio cada vez mais em relação a essa pauta buscamos também 500 milhões de dólares junto ao Banco Mundial assinamos isso lá em maio desse ano durante o nosso evento lá no Rio de Janeiro fizemos também um acordo com o Banco dos BRICS o nosso NDB lá com o Marcos Troirro que nos representa muito bem com 200 milhões de dólares também tudo voltado para projetos para de alguma forma de longo prazo esse do NDB vai até 13 anos com o objetivo de dar funding suficiente para que a gente possa aplicar em energia fotovoltaica enfim na pauta verde fizemos também uma captação junto à agência francesa de fomento de 100 milhões e hoje à tarde eu devo estar assinando aqui com a KFW agência alemã mais 80 milhões de euros para fomentar projetos de energia verde então é isso estamos fazendo de alguma forma todo um périplo aí no mercado internacional eu mesmo estive no FMI e durante as reuniões paralelas que acontecem durante as reuniões do FMI estive com 21 bancos os maiores bancos internacionais desse planeta eu estive um a um e dois temas que não faltaram a nossa pauta primeiro encontrar os compradores da originação do crédito carbono que nós estamos fazendo e o segundo buscar esse rebate na taxa de juros em grandes captações para financiar projetos importantes que vão desenvolver a nossa economia verde no Brasil obrigado eu acho que nós estamos o tempo é curto aqui sempre a gente poderia conversar muito mais Fausto Montesano obrigado pelo tempo de vocês eu acho que nós temos um anúncio aí de vocês a ser feito é isso? isso obrigado ministro nós teremos agora a cerimônia de assinatura de uma parceria entre a Fundação Banco do Brasil e o BNDES deixa eu só explicar o que a gente está assinando na COP do ano passado em Glasgow a gente lançou o Floresta Viva que a gente acredita ser o maior metafund de reflorestamento nativo da história do Brasil o Ministério do Meio Ambiente nos provocou a gente lançou um orçamento inicial de 500 milhões de reais 250 do BNDES 250 de parceiros para a gente criar um clube de financiamento de reflorestamento de nativas no Brasil o objetivo é desenvolver tecnologia taxonomia modos operacionais como negociar o crédito de carbono entre os doadores a gente já tem mais de 15 parceiros e agora o Banco do Brasil está entrando conjuntamente inicialmente a gente tinha estimativo de fazer 500 milhões de reais no clube total e a gente vai chegar quase a um bilhão de reais e fechar o fundo que senão ele vai ficar grande demais mais uma iniciativa que o BNDES de forma inovadora coloca a política pública do MMA de pé lançamos com muita felicidade na COP do ano passado e agora um prazer ter o Banco do Brasil como parceiro com 10 milhões de reais a ideia é isso é a gente buscar aí fazer essa adesão na Floresta Viva por meio da nossa fundação Banco do Brasil aqui nós vamos fazer uma adesão com 10 milhões de reais para fazer refloreçamento de áreas e é um prazer enorme estar compartilhando isso com vocês eu vou assinar como testemunha agradecemos ao ministro Joaquim Leite agradecemos aos palestrantes e em breve teremos nosso próximo painel que falará sobre a agenda Brasil mais sustentável muito obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto